oi pessoal tudo bem com vocês aqui é o cristiano do canal leo george games estamos aqui com mais um vídeo de tecnologia desta vez para falar desse carinha aí ó ó ó ó ó é o panasonic sa max 9000 vamos fazer um review aqui falar sobre os recursos a experiência que eu tenho aí é de um ano de mais cerca de mais de um ano é desse aparelho aí que é um aparelho que eu considero assim fantástico tá então vamos começar a falar da potência tá ele vai até 50 volume vai até o 50 potência máxima 50 dependendo do da fonte que você estiver utilizando por exemplo usb cd rádio pode ficar ainda mais alto então ele tem 300 e 3300 watts de potência tá ele vem com 4 gigas de memória interna então você pode armazenar algumas músicas na memória e está escutando diretamente dele vou mostrar para você nesse recurso agora você vem aqui clica em memória a memória ele vai tocar as músicas que estão na memória do aparelho então uma musiquinha na memória armazenada é 4 gigas você pode botar as músicas que você mais gosta gosta de ficar ouvindo ó botei aqui roberto carlos tem várias músicas vários cds que eu coloquei aí ó tudo na memória sem necessidade do usb vou agora colocar para mostrar para vocês usb nós temos aqui dois é duas entradas usb entradas usb tá a e b então nós já temos um plugado aqui ó esse aqui de 32 gigas tá na entrada b vamos lá colocar usb de acende a luzinha aqui se fosse o ar ele acende aqui ele vai ler já mostrou e pronto aqui você quem é só pular até outra e aí e aí eu sei que eu só me o grave dele é absurdo então eu realmente é um monstro um monte de É um som muito potente e vale a pena, assim, eu acredito que vale muito a pena estar adquirindo esse som. Para mim é o melhor som que eu já tive até hoje. Olha que eu já tive muitos sons. Tive Philips, tive Aiva, tive Sony. Meu último era a Sony, eu gostava muito da Sony. Mas eu não encontrei mais som bacana da Sony para vender. E a Panasonic, ela me surpreendeu muito. Ela está com uma linha de som, não só essa aqui, que é a Max 9000, que já tem um tempo aí no mercado. Hoje em dia está sendo vendido por em torno de 4 mil reais um som desse aqui. É um som caro, mas ele entrega a potência, o valor que você investe na potência do aparelho. Porque realmente é bem alto. Então posso afirmar que foi uma excelente aquisição, os recursos são bacanas. Tem um recurso aqui DJ também, que eu vou mostrar para vocês agora. É, você aperta o somzinho, aí tem os recursos aqui, você aperta o DJ e você escolhe. Estou preocupado aqui com... Outro recurso interessante aqui, ó. Outro recurso interessante aqui, é o DBS. Esse DBS aqui, vou abaixar. Esse DBS, ele vai até o nível 6. Eu não consigo ouvir no nível 6. Onde eu moro agora não dá. A não ser que eu coloque som no espaço aberto. Nível 6 não dá para ouvir porque começa a derrubar as coisas. Se você estiver ouvindo com o volume um pouco alto, começa a cair. Então você tem que estar preocupado para não cair vidro, né? Um copo, uma taça, de repente uma jarra. Então é bom assim, não utilizar no nível 6. Então eu costumo utilizar hoje no nível 1, nível 2 no máximo. Nós temos aqui também os recursos para gravar, né? A memória interna aqui. Então você memoriza, pode gravar direto do USB para a memória do aparelho. Temos o CD, vou mostrar para vocês aqui, ó. É um compartimento só de CD. Pode colocar aqui, CD. Vamos lá. CDzinho, quase não escuto, quase não uso CD. Porque eu utilizo muito via Bluetooth. Porque ele tem um programinha da própria Panasonic. Que você pode baixar diretamente da Google, como é que se diz? Play Store, né? Então na Play Store você baixa lá, Max 9000, baixa o programinha. Então direto do programa você pode estar escutando no YouTube, enviando para o som. O programa funciona como um controle remoto também. E também ele mostra as músicas que estão no pendrive para você escolher. Então a funcionalidade é muito mais prática para você estar utilizando. Então vou mostrar aqui o cerezinho que eu botei. Ó, o cerezinho aí. Legião, ó. O volume dele vai até os 50, né? Eu já falei. Mas dificilmente você vai escutar os 50. Muito difícil mesmo. Nós temos aqui a entrada para o auxiliar, para o microfone. O volume do microfone. Tá? Então, esses são os principais recursos do aparelho. Ele, ah, outra questão que é interessante é o Junkbox, né? Que ele pode, vai aleatoriamente escolhendo as músicas para você. E a iluminação. Essa iluminação aqui eu acho fantástica, ó. Você pode ir alterando a cor. É, verde. Tem azul. Vermelho. Vermelho. Ó, azulzão. Ó, azul aí. Azulão aí, ó. Vermelhão. Ó. E aqui, tipo um RGB. Eu acho melhor assim no RGB. E ele também, e acaba iluminando a parede. Vou mostrar para vocês como é que fica na parede. Aí, o som acompanha, acompanha, os LEDs acompanham a música. Ó, é na parede como é que fica. Bem legal. Então, ó. Outro recurso bacana do aparelho são as caixas. As caixas são enormes. E eu fui obrigado a fazer, a pedir para fazer, né? Para montar um móvel exclusivamente para o som. Porque as caixas eram muito grandes, então eu não encontrava móvel já pronto, né? Para, justamente para estar protegendo, guardando o aparelho. Então, vou mostrar para vocês agora ele na íntegra. Inclusive com o móvel de proteção. Aí, galera. Esse foi o móvel que eu pedi para montar. Para fazer exclusivamente para o som. Tá? Então, ele fica ali no cantinho. Ó, é. Os LEDs também iluminam a caixa de acordo com a música. Ó. Agora, deixa eu falar um pouquinho dos pontos que eu considero pontos negativos do som. Olha que grave delicioso. Muito maravilhoso. Os pontos negativos. Então, um vocês podem observar agora no vídeo. As caixas, elas não possuem grade de proteção. Isso, para mim, é uma bola fora da Panasonic. Por quê? É um aparelho caro. São alto-falantes caros. Gigantescos. Então, quem tem criança em casa, a criança pode esbarrar ali. Acabar destruindo um mid desse. Ou um sub-wolf. Entendeu? Então, o único que é protegido ali é o Twitter. O Twitter está protegido. De resto, você corre esse risco. Por isso que eu pedi para fazer esse móvel, que as portas são de abrir e fechar. E quando eu não estou ouvindo som, eu fecho. Fica como se fosse um gavetão, né? Um armário. E quando eu quero ouvir, eu abro e escuto som numa boa. Então, isso aí, para mim, foi um ponto negativo. Outro ponto negativo é não possuir uma entrada ótica. O som, atrás, ele tem as conexões, os conectores das caixas. Vou mostrar para vocês. Ali, esses são os conectores, muito bem elaborados. Os conectores de LEDs, o do Wolfer, o dos midis. Ali, a saída auxiliar. Exatamente, não tem a ótica. Então, eu acabei usando a auxiliar. Nós temos ali a antena. E aqui, a ventoinha. Temos duas ventoinhas. E o cabo de força, que é como se fosse de um PC. Então, eu considero uma falha a falta dessa grade de proteção nas caixas. E de uma entrada ótica. Uma vez que a televisão, nem todo mundo tem uma televisão Bluetooth. Então, quando é Bluetooth, você faz diretamente o pareamento aí no aparelho. Não sendo Bluetooth, você tem essa dificuldade. E eu acabei ligando ali, através de um cabo RCA. Então, foi uma falha. Mas, vou dizer que o som é excepcional. A Panasonic, ela me surpreendeu. Eu sempre gostei muito da Sony. Mas a Sony parou um tempo de fabricar som. Ela voltou agora. Mas, não está tão confiável. Uma vez que vendeu a fábrica do Brasil. Então, assim. Fiquei muito pé atrás com a Sony. E foi uma grata surpresa. Ter encontrado esse som aí da Panasonic. Que é sensacional. Posso dizer que ela tem... Ela possui outros aparelhos mais humildes. Mais baixos. Que não tenha tanta potência assim. Mas, com preço acessível. E com uma qualidade que eu fiquei surpresa. É o melhor som que eu já tive até hoje. Tá? Para finalizar, vou mostrar aqui o USB. Como funciona no USB 2. Ó, o USB 2. Tá? Eu estou acionando aqui pelo aparelho. Porque eu não posso usar o celular. Mas, olha só. Ó. Ó. Ó, no USB. O legal é que você pode usar diretamente no celular. E vem as músicas. Você pode escolher. Você pode fazer. Ou colocar na Jockey Box. Que ele vai escolhendo para você. Qual a música tocar aleatória. Ó, muito show, gente. Posso dizer aí que... Não me arrependo. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí no canal. Deixe aí nos comentários. Eu vou ter o prazer de respondê-los. Valeu? Então, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!